Após um longo período funcionando em uma casa alugada, finalmente a unidade de saúde da família do bairro Palmiteira da cidade de Juína foi reinaugurada nesta segunda-feira. Um investimento feito pelo Poder Executivo em contrapartida com a emenda parlamentar. A reinauguração teve uma sonelidade com a presença de autoridades municipais e toda a equipe de profissionais da unidade básica de saúde e moradores. Aqui no bairro Palmiteira já era uma cobrança desde o início da gestão, onde todos sabem que a unidade que nós estamos entregando hoje passou por uma reforma e no momento que nós chegamos ela estava com muitas imperfeições, muitas infiltrações e estava se usando uma casa aqui ao lado para atender como posto de saúde. Então desde o início da gestão a gente tentando buscar recursos, buscar de alguma forma trazer essa melhoria para o bairro e a gente conseguiu agora, estamos conseguindo entregar um posto de saúde que na verdade a reforma foi um pouco mais prolongada do que a gente imaginava por conta que começamos a abrir as paredes, encontramos bastante infiltração na parte de ferragem, mexendo bastante na parte estrutural. Por isso demorou um pouco mais, mas graças a Deus estamos entregando essa obra aqui. A população já no dia de hoje já começa a utilizar uma nova construção aqui no bairro Palmiteira. Prefeito, reforma. Foi criada alguma nova sala para ficar mais ampliado aqui o PSF? Foi feito um redimensionamento dentro do que já tinha, nós não aumentamos o posto de saúde, mas tivemos que fazer algumas mudanças e adequações de algumas salas para atender a legislação, para que a gente consiga ter o posto regularizado com a questão sanitária. Mas é um posto hoje que foi muito bem feito, a reforma foi uma reforma muito boa, que vai atender a população e a gente aos poucos vai melhorando os serviços entregues aqui no bairro. Prefeito, agora foi recurso só da prefeitura ou teve alguma emenda de algum deputado, algum parlamentar? Nós tivemos a emenda do ex-deputado Liss, que fez uma contrapartida aqui para nós de 200 mil reais. E com esse recurso, mais um pouco de contrapartida do município, a gente conseguiu finalizar essa obra. Algumas dificuldades, toda reforma tem surpresas, nós tivemos algumas, mas hoje é entrega de uma obra de qualidade, que vai dar conforto para a população e para os nossos servidores trabalharem. Agora foi quase dois anos de reforma e um investimento muito grande do Poder Público. Investimento em equipamentos, investimentos em reforma e alguns equipamentos estão por chegar ainda também. Agora além de estrutura, também tem equipe? Com certeza, temos equipe completa, claro que a gente sabe que a demanda é grande, mas hoje de acordo com a Política Nacional de Atenção Primária, nós estamos ok. E vamos ver aí, nossos PSFs foram show no Previne Brasil, então é mérito da equipe, mérito do nosso município que tem investido em tecnologia e agora é só trabalhar bastante no espaço de qualidade. Agora outras unidades básicas de saúde também vão receber esse tipo de atenção do Poder Público? Todas as unidades vão passar por um processo de reforma até o final do ano que vem. A gente precisa estar organizando com o orçamento, organizando as prioridades. A gente sabe que na saúde tudo é prioridade, mas a gente tem que estar baseada nesse orçamento que nós temos. Conseguimos concluir aqui essa entrega, tem mais entrega ainda esse ano e a gente espera até no final da gestão conseguir fazer tudo aquilo que a gente tem vontade e buscar recursos para que a gente possa fazer mais ainda.